Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guitar Hero Live para a Nintendo Wii U No último episódio, como viram, se viram, não é? Faltava aqui uma música, foi aqui a última música, Bones Exposed of Mice and Man, que só fizemos 4 estrelas, agora, neste momento já tem as 5 estrelas, está bem, eu já fiz E agora, até agora, não temos nada em falta, está tudo com 5 estrelas e tudo awesome Vamos aqui então, para o Broken Tide, Castle Stage, vamos lá ver o que é que sai daqui Ora, 1, 2, 3, 4, 5 músicas, aqui já temos... Vai ser pior, vai ser pior Bora lá ver o que é que sai daqui, vamos lá embora Eu acho que este vai ser mais difícil Sim, vamos lá Sim, eu estou bem, mano Bora, 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 siga Olá, maluta Sim, eu estou bem, mano, mas o que é que se passa contigo, não? Ok, vocês estão prontos? Estão prontos? Bora Bora Obrigado, puto Ah, man Ah, pô! Tchau, tchau! E aí Ah, caraças! Ah, caraças! Ah, pois é, claro que é, ainda nem no botão, era as pretas, eu estava carregando as brancas. Ah, não sei se foi o suficiente. Ah, pois é, ainda nem no botão. 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 Ah, pois é, ainda 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 no botão. Vamos lá. 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 Nice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.